Há uma crise de vocação, se nós não cuidarmos bem, não tomarmos pé dessa crise, pode depois ser penalizado mais na frente. Então não podemos, em hipótese alguma, não admitir que há uma crise na vida consagrada, nas vocações. E a justificativa que se dá, olhando, estudando, é que diminui o número de filhos, as famílias têm menos filhos do que antigamente. Os jovens já nascem dentro de um contexto, já são programados quase como automaticamente, para uma determinada presença na sociedade, os pais já preparam os filhos para assumir, também na vida consagrada, era assim antigamente. Então, eu sempre rebato essas duas, tem mais um tipo aqui, eu sempre rebato. Eu sempre digo que a gente não deve dar a Deus o que sobra. Não é porque eu tenho poucos filhos que eu não posso dar a Deus. Aliás, a lógica do reino é exatamente o contrário, é do grão de fermento, da semente de mostarda, da pequenez. Eu acho que está na hora de acabar com a ideologia da abundância. Nada hoje está na linha da abundância. Falta água, falta energia, falta trabalho, a inflação sobe. Tudo está levando a gente a pensar em uma dimensão um pouco mais humilde, menor, de menor porte, de uma visão mais coesa, de mais centralidade, não daquela visão expansionista, de megalomania que nós tínhamos. Do outro lado, como a pergunta já foi introduzida, existe o ressurgimento de outras estruturas de vida. Então, talvez seja a forma da vida consagrada hoje não merecer da juventude uma esperança. Por isso que busca essas outras formas de vida. Prevocações tem. Talvez não para aquele tipo de comunidade, aquele tipo de congregação, aquele estilo de vida, mas existe para outros tipos de vida. Então, há uma seleção natural e há uma composição de outras forças. Não podemos dizer nem acusar a Deus que não chama e não mande vocação. Ao contrário, talvez não saibamos como equacionar, como formar, como acompanhar essas vocações. E outros grupos talvez estejam mais abertos para isso, para essa novidade.